Música Voltamos ao vivo com a repórter Carla Wattier, que acompanhou em Brasília a cerimônia que divulgou o resultado do Minha Casa Minha Vida 2. Carla? Adriana, os municípios baianos também foram contemplados nessa segunda fase do Minha Casa Minha Vida 2. Eu vou conversar agora com o prefeito Edmundo Dócio, que é de Grapiúna, no sul da Bahia. Prefeito, qual é a realidade do seu município em relação à habitação? Meu município é a Cidade Nova, criado agora em novembro, 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 né, 1990, e Grapiúna é a cidade hoje que tem a moradia precária. Existe ainda um nível muito grande de pobreza, por ser uma cidade até cacaueira, mas a vassoura de bruxa, quando todo o Brasil sabe que desimou a maioria das plantações de cacau, ficamos nessa situação difícil. Então, eu quero parabenizar nossos governantes, a nossa presidenta Dilma, por ter contemplado o povo pobre do meu município, que só eu sei o quanto é difícil não ter uma casa para morar. Porque eu sou de família pobre e morei toda a vida em casa de Itápia, quanto também nós estamos desejando que a presidenta Dilma contemple também 50 casas na zona rural, onde vive um risco de barbeiro, de insetos perigosos, que a população ainda depende de muito, de moradia e uma contemplação de nosso governo. Fiquei feliz de estar aqui, Grapiúna está de parabéns, de estar aqui recebendo as casas e venho mais uma vez parabenizar o governo federal na forma compreensiva que teve hoje de partilhar com os municípios pobres e a pobreza que é tão grande do nosso município. Então, dizer que Grapiúna também tem assentamento precário, como sem tetos e são 10 hectares de terra invadida e que hoje depende de assentamentos, de casas com dignidade. E eu acredito muito no governo de nossa presidenta Dilma, viu, assim como ficou também o nosso presidente Lula, que deu o pontapé inicial dessa sensibilidade humana, social, que muito o Brasil precisa. Então, Grapiúna está aqui de parabéns e parabenizar o governo federal, que, na verdade, ele vai contemplar mais o nosso município. Precisamos mais, presidenta. Bom, vocês estão sendo contemplados pela segunda vez. O que mudou de lá para cá? Olha, mudou muito, porque nas 30 casas que nós recebemos na primeira etapa, eu fiz questão de reconstruir as casas caindo, casa de tape, de tape, onde não tinha realmente dignidade de quem estava morando. Então, ao invés de, eu pensei, ao invés de fazer casas novas e deixar 30 pessoas morando em situação precária, eu construí, reconstruí as casas que estavam caindo e aguardando a outra etapa que a gente fizesse casas, outras casas para botar o pessoal para morar onde hoje nós dependemos de tudo. Dependemos. Ok, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Adriana, e com essa entrevista, com essa participação ao vivo, eu encerro a minha participação aqui na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla, pelo trabalho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.